Essa é a minha filha Rebeca, ela é apaixonada pela praia, ela gosta do sal da água, ela come areia também porque tem sal e a gente é muito feliz aqui no Rio de Janeiro, não é filha? Rebeca, vem baby, vem Rebeca, hoje ela é minha filha, ela faz parte da família, eu sempre digo que ela puxou ao pai, ela é uma ovelhinha negra, eu sou a ovelha negra da família, a Rebeca é minha filha. Eu passei por um processo de depressão, crise de ansiedade e conversando com o meu terapeuta, ele já tinha me indicado a ter um bichinho de estimação pra me fazer companhia. A coisa que ela mais gosta de fazer é mamar, ela é apaixonada pelo leite. Se ela percebe que eu não tô no ambiente, ela começa a gritar, ela começa a berrar o tempo inteiro e aí é capaz do vizinho vir bater na minha porta, então pra evitar isso eu tô sempre perto dela. Só quando não me vê mesmo que ela entra em desespero, fica nervosa. Vem Rebeca, baby. O cocô é muito fácil de catar porque eu junto isso aqui, olha, é muito seco e são bolinhas, parecem umas pedrinhas, então eu junto isso aqui com muita facilidade e acaba não sujando a casa. Ela nem sabe que ela é uma ovelha, ela acha que ela é uma criança e eu cuido dela como se fosse cuidar de um cachorrinho, então eu não vejo problema ter ela num apartamento. Esse lacinho rosa porque ela é uma menininha e toda menininha usa lacinho, então a Rebeca, ela não pode ficar pra trás também, tem que ter o lacinho rosa dela. Vem, baby. Oi. É uma ovelhinha. É a Rebeca. Agora quando os jornais falaram que o pai da ovelhinha está solteiro, convites pra comer em restaurante, são convites pra tomar uma água de coco, então assim, tem muitos pretendentes agora no Instagram da Rebeca. Todos querem ser pai ou mãe dela. Olha o garotinho, Rebeca, parece que você é um amiguinho. Eu posso tirar uma foto? A Rebeca veio e mudou tudo. Hoje eu tenho uma rotina de vida, que é passear com a Rebeca, é cuidar dela. Ela hoje é uma filha pra mim e ela faz parte da família. Eu tô muito feliz com ela. Eu tô muito feliz com ela.